E também deseje o bem, o que tu quiser de bom para os outros, para tu, queira para os outros também. Fazer como a moça falou para a Elba, que falou mal, porque a nossa consciência acusa. Quando a gente começa a conhecer a palavra de Deus, a que Deus permite estar na nossa vida, você não tem coragem de falar mal de ninguém. De denegrir a imagem da pessoa, por mais que a pessoa seja uma pessoa, às vezes até má contigo, até uma pessoa que te fez assim, foi tão cruel há algum tempo, mas perdoe. Quando volta a falar do Papa Francisco novamente, nunca perca tempo de perdoar. Que o perdão seja um exercício na tua vida todos os dias, que de repente quando você vai fazer, já foi. Então, assim, que a gente, tudo o que você quiser de bom para você, deseje para o teu irmão. E assim, eu me despeço de vocês, e digo assim, digo, não tenho nenhum constrangimento. A quem estiver me ouvindo, se um dia magoei, me perdoe. Porque nesse coração aqui, Deus me livre de ter espaço nem para mágoa, muito menos para rancor. Então, assim, eu me perdoe onde eu errei. Até os meus filhos não passaram, e os meus filhos me perdoem. Se eu perdi perdão a um filho, claro, quantas vezes eu erro nas minhas palavras, nas minhas atitudes, não é? Nas minhas ações. Quantas vezes até com uma pessoa que está tão necessitada, precisa tanto da minha ajuda, de repente, às vezes eu sou grossa. Não é? Mas depois, de repente, me desculpe. A gente pega você num momento meio... O ser humano é muito errante, muito pecador. Mas, assim, a gente precisa se consertar e não esquecer. Ame muito, perdoe muito e viva em paz. Em paz. Não é? E vamos fazer esse exercício. Esse evangelho, que essa palavra, fique em nosso coração. Que a gente pode até errar, mas depois a gente volta atrás. E assim, muito esperto de vocês, eu sinto Jesus. Cuide de cada um de vocês. Minha boa noite e até o próximo programa, se Deus nos permite. Deus abençoe vocês. Quero, assim, também me despedir de cada um de vocês e dizer para vocês que, com certeza, aqueles que ligam o seu celular, que estão aqui acompanhando, Deus já fez algo. Deus abençoe vocês.